A gente está falando com o iniciante, com quem quer aprender costura. Pelo menos é o que eu pretendo aqui. E o que é tensão? Bem, tensão, gente, a gente regula bem aqui, nesse primeiro pino da sua máquina aqui. E ela varia de 1 até 9. Pode ter uma variação de 1 a 9. Normalmente a gente usa entre 4 e 5. Mas isso não é uma regra. Muitos costureiros dizem, ah não, a tensão normal é 4 e 5. Mas não é uma regra. E para que serve essa tensão? Ela regula a posição da linha. Digamos que, o que é o ponto? O ponto é um entrelaçamento entre a linha de baixo da bobina e a linha de cima que vem lá do seu carretel. Certo? E quando a tensão não está adequada, você acaba vendo a linha de trás na frente ou a linha da frente atrás. Mas, Dri, como eu faço isso? Eu estou começando, eu não sei. Como é que eu faço isso? Então, eu vou te dar uma dica muito importante que eu aprendi. Eu aprendi com uma costureira que, sinceramente, não lembro o nome. Gostaria, mas eu não lembro. Mas eu anotei aquilo e fiquei muito satisfeita com essa dica. Que é... Sempre que, para verificar a tensão, você vai precisar ter... Normalmente, a gente costura dois tecidos, né? Um em cima do outro. Então, você pega o tecido e coloca ele aqui, um em cima do outro. Como se você fosse fazer a peça. Você pega um retalho dele e, como se você fosse fazer a peça, você vai e testa a costura. Testa a costura no ponto reto, no ponto que você vai usar. E a dica é... Se a linha... Se a linha da frente estiver aparecendo atrás, você vai precisar aumentar a tensão. Então, independente do número que estiver aqui, se a linha da frente estiver aparecendo atrás, você vai aumentar a tensão da sua linha. Até que ela fique ajustada. Certo? Mas aí, se for o contrário. Se a linha de trás estiver aparecendo na frente, você vai precisar folgar. Você vai precisar diminuir a tensão do seu ponto.